O que é que isto é? Parece moda quadrado. E o que? Parece moda quadrado. Quadrado, é a minha cara que é quadrada. Normal, normal, estou a ouvir mal que basta, só com o meu pessoal. A guia manda brilhas em cima do instrumental, é filhos animal, não curto anel, eu só curto anal. A gente continua mesmo assim, ué, al, al, algarve, al que me desce, sabes bem que é mesmo assim como um português no freche. A gente continua a ver o caminho à frente, e não fica, ué, da rápida tem brilhas de remédios. O que é que isto é o S de Salvador, da Zé no C, é mesmo assim, se há da frente vai chamou-te. A gente continua mesmo assim, mocas é um fremoço, e a gente continua para rico. O senhor doutor que calha mesmo, pai, a gente é mesmo assim, foco que esteja em cima até ao fim. Com o caminho, com o talzão, talzões, até metes os colhões. Apermetimos para a brancada, né, disse é danões. Continua mesmo assim, a conter as pulsações, mesmo assim não curtimos dagreões. Não sou pop, não ponho muita verde, se foda é o meu boy. Se ganhas verdes, tu cagas, desnagas, a montes, montes. Agora estamos a passar para aquele horizonte, a fumaça X, 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 X. Uma prancha, diz os cornex. Não percebes, não percebes aquilo que eu percebi, atentos. Não percebes, não percebes, não percebes, não percebes. Passa, passa, só vês a fumaça por casa, numa cena farfa, tira-se a carapaça, sua tartaruga. Aqui pulmosa luva, estando assim, foda, ninguém vá a tirar um pouco de ruga. Uuuuh, uuuuh, uuuuuh. Tchau.